Oi gente, quem do lado aí nunca teve problema com frizz? O frizz ele faz parte do nosso dia, é só o tempo tá mais úmido que o nosso cabelo já fica todo levantado em cima e aquele aspecto de cabelo fuá mesmo. Pois hoje eu trouxe um vídeo muito pedido por vocês que são as minhas dicas pra não ter esse cabelo fuá, pra dar um jeito no frizz. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra receber meus vídeos primeiro que todo mundo e me acompanha no Instagram que eu sempre posto os bastidores e outras dicas por lá. Vocês vivem falando que meu cabelo não tem frizz, como é que eu tenho esse cabelo ondulado sem ter frizz? E a verdade gente, é que meu cabelo tem frizz sim. Só que como meu cabelo é muito fino na câmera, vocês não conseguem ver. Mas quem me acompanha lá no story sabe que eu acordo com aquele cabelo cheio de frizz e tudo mais. Então eu já aviso que acabar de vez com frizz é quase impossível. Todo cabelo ondulado vai ter frizz, entretanto eu tenho alguns cuidados no meu dia a dia que me ajudam a ter esse cabelo desse jeito, mas ajeitadinho, como eu gosto de falar. Lembrando que antes eu realmente assumi minhas ondas, eu fui submetida a um processo de botox capilar que eu não sabia que alisaria o meu cabelo, então talvez o meu cabelo tenha diminuído o frizz também pela ação dele. Já se passou quase um ano, mas mesmo assim talvez o produto ainda esteja no meu cabelo e por isso a minha franja não alisa. Eu contei tudo nesse vídeo aqui em cima. Então vamos levar em conta que também talvez esses processos químicos que foram feitos antes de eu assumir as ondas possam ter ajudado o meu cabelo a diminuir o frizz. Lembrando que não estou recomendando que vocês façam esse botox, que vocês façam procedimentos que tenham ácido, que tenham formal. Meu cabelo ainda não voltou à sua forma natural exatamente por conta disso. Então vamos às outras dicas que eu uso pra acabar com esse frizz. A primeira coisa que eu faço, que eu realmente percebo que faz diferença no meu cabelo ter frizz ou não, é usar uma máscara de tratamento. Vocês sabem que eu troquei o condicionador pela máscara de tratamento, eu falei com a pessoa que cuida do meu cabelo, e como as máscaras de tratamento hoje possuem propriedades que selam a cutícula e fazem a função do condicionador, eu não vi muito problema em trocar, o meu cabeleireiro também falou que tudo bem. E eu percebo que meu cabelo fica com muito menos frizz quando eu uso essas máscaras. Outra coisa que eu percebo que ajuda muito é na hora de pentear. Eu só pentei o meu cabelo com um pente e quando ele está molhado. Eu pentei com esse pente aqui, que é um pente baratinho de plástico, se ele fosse de madeira seria bem melhor. Ele tem essas cerdas um pouco mais grossas. E eu uso ele quando o meu cabelo está molhado. E depois quando ele está seco, eu vou com a mão mesmo, desfazendo os nós que faz. Meu cabelo é fino, então faz bastante nós. Vou desfazendo e é isso que eu faço. Isso ajuda mesmo a não ter frizz. E também na hora de definir, dar aquela amassada básica que a gente conhece para definir as ondas, eu só faço isso com o cabelo molhado e usando uma toalha de algodão. Quando eu faço com a mão, eu percebo que meu cabelo fica com muito mais frizz. Então a toalha de algodão me ajuda nesse processo. E depois que eu uso a toalha de algodão, eu não mexo no cabelo até ele secar. E evito ao longo do dia ficar fazendo isso daqui, porque quanto mais eu faço isso, mais frizz ele fica. E a minha última dica é para quando o dia está tenso, que o cabelo não está colaborando e que realmente nada disso funcionou e meu cabelo está com frizz. Eu uso esse spray gloss aqui da Charmin. Esse spray gloss, teoricamente, ele é para chapinha, deixar o cabelo liso e tudo mais. Mas eu passo ele e não passo secador nada. Eu passo quando meu cabelo está seco, por exemplo, acordei, meu cabelo está com muito frizz. Eu aplico ele um pouco só em cima. Ele é um spray gloss e esse spray gloss, ele ajuda a dar aquela sentada no cabelo. Antes eu passava spray de cabelo mesmo e ia naquela velha forma de passar a mão até o cabelo grudar, mas isso deixava o meu cabelo com aspecto duro. Esse aqui não deixa com esse aspecto endurecido e ele também ajuda porque ele promove um brilho a mais no cabelo. Então ele é bem indicado para isso e quando a situação está muito tensa, é ele que me salva. E essas foram as minhas dicas para diminuir o frizz no cabelo ondulado. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado vocês. Lá no Stories do Instagram eu sempre posto outras dicas e os meus cuidados com o meu cabelo ondulado. Então me acompanha lá e também me acompanha nas outras redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para receber meus vídeos antes de todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.